E aí tudo isso com os pais, também a gente tem um grupo de pais muito envolvido, deu um resultado diferente, tá? E a nossa perspectiva de planejamento é muito boa para o futuro. É uma garotada boa, hein? Muito, muito boa. É mesmo? Muito bem. Promissora. Mas impressionante. E aí, pessoal, acima do ótimo, está começando pelo portal Município Blumenau a maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês. Isso é que a audiência subindo e batendo a meta, hein? Está começando mais uma edição do Município Esportes para a Unimed Blumenau. Cuidar de você. Esse é o plano. E agora com pronto atendimento digital, mais agilidade e segurança para você cuidar da sua família. Atendimento 24 horas para arte e sorriso. Arte de fazer melhor com excelência uma clínica dentária. Acima do ótimo. E, ó, implantes dentários, odontologia estética, atendimento com profissionais qualificados, equipe especializada para garantir o melhor sorriso. É na arte e sorriso. E para a Prefeitura de Blumenau, investindo no esporte, está no ar mais uma edição do Município Esportes. Vem que a resenha é acima do ótimo. E aí, pessoal, bora trabalhar. Ó, a lenda está aqui, ó. O homem do Karatê, Wanderlende Oliveira, professor, mestre, para falar sobre o ano de 2023 da Associação Blumenau de Karatê, ABK, vice-campeão brasileira, com 235 clubes. A ABK ficou ali, ó. Bateu na trave, quase levou o título vice-campeão. E uma campanha espetacular. E o professor Wanderlende Oliveira está com a gente para falar sobre essa conquista, sobre o ano de 2023, os principais resultados alcançados, o trabalho na base e também, de olho em 2024, quais serão as prioridades. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. PC, obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar aqui com vocês, conversar com a audiência, falar do Karatê, do esporte, que a gente gosta tanto. E o ano foi marcado por uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, professor? É, finalizamos o ano com uma campanha impressionante, né? O Campeonato Brasileiro teve mais de 2 mil atletas e a ABK participou com 30. Ficamos em segundo lugar, perdemos nas medalhas de prata, empatamos no ouro. Então, assim, foi uma campanha muito, mas muito forte mesmo. Qual foi o clube campeão? É um clube de Pernambuco, tá? Um clube assim que... Tem tradição? Não tem tanto, assim, a nível nacional. Um clube forte, né? Mas não é essa tradição toda e... Enfim, foi por muito pouco. Mas por muito pouco. Enfim, faz parte do esporte, foi bom detalhe, né? Voltamos a querer trabalhar mais. De qualquer forma, foi um grande resultado, um ano espetacular com essa campanha. E como é que isso foi possível? Ah, é assim, a nossa equipe trabalhou muito durante o ano. Não só eu, mas toda a comissão técnica, Fabiano, Tarcísio, Mike, Márcia, esse pessoal todo que se envolveu muito, né? E a gente formou não só o pessoal de ponta, que é o pessoal que representa jogos abertos, mas conseguiu trabalhar nos três momentos, né? O sênior, que é o jogos abertos, a base, que é o Olesk, que ficou campeão masculino e feminino, que é o Lumenau, e a categoria de base, que a gente veio com uma categoria de novinhos muito forte. Mas tinha umas crianças com nove, dez anos, muito competitivas, e dá uma perspectiva muito boa para o futuro, né? Maravilha. Agora, sobre o brasileiro, para o pessoal que está em casa entender, né? A ABCA, Associação Blumenau de Karatê, terminou na segunda colocação, uma competição que tinha 235 clubes, quantos atletas? 30. Quantos atletas da nossa delegação? Nossa, 30. O Blumenau só 30. 30 atletas, e da categoria adulto, professor de todas as categorias no geral. É como é que funciona? O brasileiro envolve todos os estados, tinha 24 estados e 2.200 atletas. 2.200 atletas. Sim, é um evento muito grandioso. 235 clubes. Então, tem a premiação pelo clube, e aí cada clube de Santa Catarina, de Blumenau, do estado, vai um clube e representa a sua associação. E esses clubes se juntam e representam o estado. Então, o estado ficou em segundo lugar, e a nossa associação, o clube e a ABCA, ficou em segundo lugar também. Muito bem. E quais foram os nomes que se destacaram? Quais são os principais atletas de Blumenau nessa competição que se destacaram? Nós temos vários destaques. Na categoria sênior, que é a categoria principal, nós temos a Julia Krieger, que ficou em terceiro lugar, a Gabriela Bueno Camargo e a Nicole, ficaram em terceiro também. No Sub-21, que é o nosso Diego, que veio aqui conosco, conversou, ficou em terceiro no Sub-21, perdeu a semifinal. E ali para baixo, vem Stephanie, campeã, Rafaela, é um grupo muito forte. Os menores, o Lourenço, a gente tem uma equipe muito competitiva, e todos estamos cada vez se tornando mais fortes, não só por uma categoria do sênior na base, mas todas elas estão representando bem e trazendo bons resultados. Muito bem. E na Olesc, a ABK foi, levou ouro nas duas categorias, no masculino e no feminino. Isso, nos joguinhos, Olesc, jogos abertos, daí a ABK se funde a outras associações de Blumenau, e aí representa a cidade, mas nós tivemos um número muito forte de atletas nessas categorias, e na Olesc, o Blumenau ficou campeão feminino e campeão masculino. Isso foi um ano muito, muito importante, muito desafiador, inclusive no estadual, que o estadual do Karatê, ele tem duas categorias, categoria A e B, e em cada categoria dessas tem o campeão do Katar, que é a luta, a simulação, e o campeão na luta, no comitê. Na categoria B, nós ficamos campeãs nas duas, no Katar e no comitê, e na África, nós ficamos campeãs no comitê e segundo no Katar. Então, foi um ano, assim, impressionante. Agora, nós trabalhamos, você disse, nós trabalhamos muito esse ano, mas o que foi feito de diferente, ou de especial, que gerou esses resultados? Na Olesc, no Brasileiro, qual é a explicação para esses resultados, para esse ano espetacular do Karatê? Sabe que, no começo do ano passado, nós nos reunimos, eu digo eu e a nossa comissão técnica, a gente fez algumas alterações no trabalho que a gente vinha fazendo. Era um trabalho que estava dando certo, mas como todo o trabalho, ele tem um tipo de futebol, dá uma caída, e às vezes tem que trocar o técnico. Como não dá para trocar o Vanderlei nesse momento? Então, a gente se organizou diferente, seja em formato de treinamento, mudamos a forma de treinamento. Ah, mudou? Sim, mudamos. Buscamos outro formato dentro da própria equipe, mais a parte competitiva, um pouco mais forte. Junto com isso, veio a parte física, a gente também não, o Karatê, ele trabalha muito a parte física, mas nós não estávamos tão focados na parte física, e dá um resultado impressionante. Então, vocês mudaram o formato, o modelo de trabalho, de treinamentos, e intensificaram a parte física. Física e técnica mudamos. Junto com isso, a comissão técnica, a gente também se envolveu um pouco mais, trouxemos mais alguns professores nossos que estavam mais na parte só de dar aula na escola, para dentro da equipe, e junto com isso, as categorias de base nossas vieram muito forte, o trabalho da professora Júlia, a professora Maik, a professora Maik formando muitos atletas bons, e aí a consequência foi com pais também envolvidos, a gente tem uns pais muito envolvidos. Resumindo, o contexto todo foi mexido, que estava em um formato talvez um pouco passado, e o resultado está aparecendo. Agora, como é que é esse novo modelo de trabalho, de treinamentos aí? O que o senhor pode destacar, professor? É que na verdade é assim, a gente não aumentou a carga, a gente melhorou a qualidade. A qualidade do trabalho. A gente mudou, vamos lá, digamos, a gente trabalhava, vamos pensar numa técnica de braço, nós falamos dessa forma, agora a gente evoluiu um pouco, e mudou o formato dessa técnica, um futebol, uma estratégia diferente, e começou a dar o resultado no treinamento. Paralelo a isso, nós começamos a trabalhar com o preparador físico da seleção brasileira, que é o Ariel Longo, e ele começou a mandar algumas planilhas de formato técnico, físico, desculpa, direcionado para o Karate. Não que a musculação não seja importante, mas a musculação direcionada, específica para o Karate, fez com que mudasse o formato também, de rendimento deles. A equipe evoluiu técnica e fisicamente. Muito, 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 muito. E aí, automaticamente, com a comissão técnica mais envolvida, sabe que não é estar presente, mas é da energia, tu tem que jogar junto. Aquele que o Renato faz com o nosso timão lá, tu entendeu? Estou brincando. E aí, o que acontece? Ele faz, ele está presente, menos as segundas-feiras, ele não abre mão das segundas no Rio. E aí, tudo isso com os pais, também a gente teve um grupo de pais muito envolvido, deu um resultado diferente. E a nossa perspectiva em planejamento é muito boa para o futuro. E é uma garotada boa, hein? Muito, muito, muito. É mesmo? Muito mesmo. Promissora? Mas impressionante. Quais são esses talentos que estão chegando aí? Nomes? Isso, tem. Ah, nós temos uma pequenininha, que é aluna... É uma joia? Quase todas, eles são alunos da professora Maia, que são menores. Ela vem com a base de colégio particular, assim, fortíssima. E aí, tem a Elisa, que agora no troféu prêmio destaque do ano, agora na federação, ganhou quatro troféus de ouro. É mesmo? Quais é a idade dela? Sete para oito anos. E é um fenômeno? Não, assim, um ótimo. Aí, tem Maria Eduarda, que é medalhista brasileira, campeão nacional. Aí, tem o Lourenço, que é o campeão brasileiro. Tem o Bernardo Cardoso, não sei se você conhece, a professora Terezinha, lá do Heriberto Miller, filho dela, joga bola, ele também, goleiro, campeão brasileiro. Então, a gente vem com crianças, Manuela, eu vou esquecer alguns aí, mas crianças, assim, muito competentes. Eu estou dizendo de crianças de oito a onze anos. Na fase... É, vamos falar o segundo grupo. A idade do meu filho, do Pedro, que são de treze a dezesseis. E aí, tem os adultos, que eu citei alguns. Então, a gente está pegando as três faixas, vindo com uma competitividade muito alta, né? E mais do que isso, eles estão envolvidos, né? Comprometimento. Ah, comprometimento. E treina sábado, e treina domingo, e três de marco e treino. E aí, fico triste quando não tem treino. Aí, quando tu pega uma geração que quer treinar, o professor, quem está me acompanhando, que é professor, sabe que às vezes tu pega uma geração que não quer treinar. Eles não treinam, só, enfim, não tem jeito. E essas gerações querem treinar muito e aí, o resultado aparece. E facilita o trabalho também do professor, quando o atleta, o garoto, ajuda muito quando facilita o trabalho. Ajuda muito, te motiva também, né? Te motiva, né? Ah, da motivação. Foi muito... Está muito gratificante o trabalho. Muito bem. Técnico Wanderlei de Oliveira, da ABK, do Esporte e do Karatê, conosco hoje aqui no portal O Município Blumenau. Para a Unimed Blumenau, cuidar de você, esse é o plano atendimento digital, hein? Pronto atendimento digital. Mais agilidade e segurança para você cuidar da sua família. O atendimento é 24 horas. Consulte unimedblumenau.com.br Unimed Blumenau, cuidado de você, esse é o plano. Para a arte e sorriso, a arte de fazer melhor como excelência, é uma clínica dentária acima, muito acima do ótimo. Implantes dentários, odontologia estética, é com a Arte Sorriso, uma clínica moderna, tratamento humanizado, o sonho do sorriso perfeito. Você realiza na Arte Sorriso. O A7 de Setembro, Edifício Dona Guilmar, segundo a dar, ali em frente ao Hotel Glória. E Prefeitura de Blumenau, apoiando, investindo, acreditando no esporte. Vamos fazer um intervalo. Arte Sorriso, clínica dentária, a arte de fazer melhor, com excelência, tratamento humanizado, laboratório próprio e com os melhores profissionais. Implantes dentários e odontologia estética. O sonho do sorriso perfeito, nós realizamos. Agende uma consulta, nosso WhatsApp, 99771-5870. Seu bem-estar, é o nosso compromisso. Arte Sorriso, em Blumenau, na rua 7 de setembro, 967, primeiro andar. Começou mais uma viagem pelos trilhos da magia. O Natal em Blumenau chegou com atrações incríveis para a família toda aproveitar. Desfiles, cantatas, decoração em vários pontos da cidade e a Vila Germânica inteira, decorada para o Natal. Uma experiência mágica de 29 de novembro a 7 de janeiro. Não dá para perder. Mais um grande evento do Parque Vila Germânica e Prefeitura de Blumenau. E aí, pessoal, vamos em frente. Segundo tempo do Município Esportes para a Unimed Blumenau, cuidar de vocês, esse é o plano para a Arte Sorriso, uma clínica dentária acima do ótimo e para a Prefeitura de Blumenau, apoiando, investindo, acreditando no esporte. Vamos em frente. Segundo tempo aqui com ele, técnico Vanderlei de Oliveira, o ano positivo da ABK, Associação Blumenau de Karatê, vice-campeã brasileira de 2023, campeã da Olesc, despontando novos atletas, promessas do Karatê, trabalho forte. A base vem forte, hein? A base vem forte da ABK, trabalho do técnico Vanderlei de Oliveira e de toda a sua equipe. Professor, se 2023 foi bom, como será 2024 para o Karatê de Blumenau e para a ABK? Já estamos planejando, Paulo. A gente já está num momento assim de planejamento. Primeiro, definindo qual formato de trabalho que a gente vai seguir dentro do nosso treinamento, parte física, técnica, como é que vamos fazer com que eles evoluam mais. A gente sempre busca esse algo a mais, né? E junto com isso, definindo as competições que nós vamos participar. Agora, o ano que vem, a gente tenta voltar, e a ideia é essa, a dar um passo a nível internacional. Nós até 2019, se você se lembra, a gente teve vários atletas ganhando o West Club Las Vegas, viajando para a Colácia. A gente foi, viajou pelo mundo. Mike, terceiro na etapa da Liga do Japão, campeão na Turquia, veio um pouco antes da pandemia, a gente tinha dado uma descida, como eu comentei antes, aí veio a pandemia, aí voltamos, a gente está, estruturou a nível estadual, agora nacional, voltamos a ser competitivo. Ganhar ou perder, mas estamos competitivos. E agora o nosso passo é manter o estadual nacional e voltar a viajar para fora. O primeiro objetivo nosso agora internacional, além de seletiva, de seleção, mas é o West Open Las Vegas em abril, que a gente gostaria de levar alguns já para participar, porque essa cancha internacional agrega muito. O Open de Las Vegas, abril de 2024. É o Flamengo? É um espetáculo. É o Supra Sumo? É assim, agora o que eu vou falar é ter os dois lá, tem a competição e a cidade. E tem os caça-níqueis lá. Você vai lá tentar a sorte, você fala, eu brinco um pouquinho na roleta eletrônica, mas é só brincando lá, desço um pouquinho. Vai que você ganha o prêmio principal, não esquece da gente. Não, eu estou na mega-sena agora, se a gente não conversar mais é porque eu ganhei aquela pequena de virada. Se a gente não conversar, isso quer dizer isso. Mas hoje você está lá, estou em um bom lugar. Foi muito bom ter te entrevistado hoje, um abraço, professor. É porque eu sumi. Pô, professor, vai ganhar na mega da virada, então adeus? Vou dar uma sumida, sumiu uns dois meses. Esquece da gente, professor. Tudo de bom, primeiro botar isso, fazer render esse negócio, depois a gente perde. Pô, 600 milhões, e 600 milhões de reais, o homem quer fazer render o dinheiro. Vamos fazer o negócio funcionar. Mas se o seu vestido ganhado, vai saber depois dois meses. Me ajuda, professor, estou atravessando um deserto aí, pô. É uma grana. Agora, sinceramente, ia melhorar um pouquinho o Karatê, se ganhar nessa mega da virada. Eu ia me divertir, a gente ia fazer umas coisas diferentes. O que você faria? Uma grande arena para o Karatê? Não, a gente faria um centro de treinamento. Para o Karatê, um centro de treinamento, onde estivesse... Moderno. referência física, fisiológica, fisioterapia, profissionais, aí ser uma referência nacional ou internacional aqui. E para receber grandes eventos também? Aí seria o sonho, né? Pois é. Dá para gastar... Eu acho que com a mega da virada dá para fazer, hein? Não teria que caprichar para gastar aquilo lá, né? É. Muito bem. Mas vamos lá, então. Open de Las Vegas. Então, vamos voltar... Voltamos para a realidade. Paramos de sonhar um pouquinho. Pés no chão. Não, depois da virada a gente conversa. Então, a ideia é... Esquece de mim. Seletiva, os que entrarem para a seleção e buscar esse Open de Las Vegas. E aí tem uma etapa da Liga Mundial, da categoria de base, off, que é La Coruña, na Espanha. A gente quer levar alguns. E no adulto tem também algumas etapas que ainda estão sendo definidas que a gente quer levar alguns adultos também. Professor, então, olha só. 2023 foi um ano acima do ótimo para a BK. 2024, o clube vai manter a competitividade, o planejamento é esse ser competitivo a nível estadual, nacional e voltar a disputar competições internacionais. E aí, quando você fala em competições internacionais, envolve também investimento financeiro. Como é que está a capacidade financeira para investir e levar atletas para fora? Porque isso não é de graça. Não tem almoço de graça, né? E aí a BK conta com parceiros, conta com patrocinadores, tem dinheiro em caixa. Como é que está, professor? Explica para nós. Porque não tem almoço de graça, né? É, não. A gente está começando a visualizar muito isso. Nós temos alguns parceiros. Alguns parceiros são para promover eventos, como nós fizemos a Copa Barão no Noemar Shopping, que foi um evento que foi diferenciado de tudo que nós já fizemos até hoje. Dentro do shopping, uma arena, 250 atletas. Foi maravilhoso. E a Barão apoiando. É um parceiro com o professor Marcos lá, incrível, né? Professor, eu estou com a mensalidade atrasada lá, mas dá uma segurada aí. Me ajuda, professor. Estou atravessando um deserto, mas a gente vai acertar as contas lá. O professor Marcos me apoia, me ajuda muito. Estou com o Arthur. Tenho dois lá. Ah, tem dois. Arthur e a Paula. Mais pesado. E o Arthur pensa no que come. É que tem que conversar com eles. Pensa num garoto que está comendo bem. Longe da quantidade que ele está. Onze. A onze. Come bem. Professor Marcos, está atrasado a conta aí, mas a gente vai acertar, tá? Professor Marcos. O professor Marcos, que é um apoiador do esporte, um grande gestor da Barão. Muito, muito. Isso é um... Incentivador do esporte, né? Dezessete anos que tem parceria conosco, né? Nós temos com ele. Então, é um momento... Então, esse evento... Parceria que dá resultados, né? Esse evento no Emark Shopping já está marcado agora para o ano que vem. Só falta conversar com as partes, mas é um evento diferenciado. E nós, esse ano, como na outra entrevista que eu dei, a gente começou agora a parceria com a TEL Alimentos, que tu tem uma experiência desde de novo. Com a corte de pudim, né? E tivemos uma conversa também com a Gráfica 43. Foi muito boa. Com o Marcelo? Não. Direto com... Gráfica 43. Isso. O Marcelo Guerno, que trabalha lá, mas a Dona Carmen... Dona Carmen, isso, pessoal. O pessoal... Eu fiquei assim... Família tradicional. Tu já visitou a Gráfica. Foi gigante, né? Meu Deus, eu fiquei impressionado. Com a potência que era. Mas a organização, a felicidade dos funcionários, foi e me chamou muito a atenção. A gente fez a visitação toda. E o apoio está garantido? Está encaminhado um formato ainda mais para os uniformes, mas bem legal. Então, a gente começa a buscar as parcerias para fazer. Eu pergunto porque eu gosto de enaltecer as empresas que apoiam o esporte. E a imprensa tem que valorizar as empresas que incentivam o esporte. Então, a Barão, a Gráfica 43, a TEL. Os dois shoppings, o Marque e o Norte, que estão nos apoiando muito. Então, o Executivo, que faz o transporte, o transporte... Porque não é fácil fazer esporte. Se não tiver os parceiros... É batalhado. Só que o que nós estamos fazendo agora? Buscando esse formato. Estruturamos a equipe. Estamos bem treinados. Comissão técnica, capacitada. Formato físico. Temos talentos. Agora temos o talento. Já descobrimos. Agora está. Vamos fazer com que eles viajem e seja nacional. Leleito. Vai ter alguns que os pais vão ter que pagar. Dizem que não é tão... Quando trabalha com um é uma coisa. Se você trabalha com 30, 40, não é. Não é real. Não tem como. Mas a gente está tentando buscar esse formato. A uniforme, o ano que vem, está quase 100% garantido. Agasalho, camiseta, por 160. 160. Caramba. É porque ele está falando do brasileiro, mas quando a gente fala do nível estadual, são 160. Então, assim, está bem dizer garantido agasalho e camisa para todos. Agora vamos buscar o quê? Vamos buscar algumas hierarias e a gente começa com a parceria com a Secretaria também, com a gente que é maravilhosa. A gente tem ajudado, tem trabalhado. Ele é ótimo, né? Estou tentando trazer ele aqui. Ele está ajudando porque nunca fez um gol na vida. O quê? Eu não sei. Eu não ouvi ele jogar. Não. O que tu fala, eu acredito. Eu também nunca vi ele jogar. Eu vi ele em quadra. Jogar é uma coisa. Sabe o quê? Quem fala muito dele jogando é o Humberto. O Humberto disse que ele jogava muito. O meu cara. O meu cara. Esforçado. Então, eu não tenho. Mas pelo que ele fala, jogava muito, tá? Jogava segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Jogava muito. Mas é um parceiro muito importante para a gente, para a equipe da BK, da Secretaria. É muito forte. Não. Se não ajudar, tu me avisa, tá? Se ele não te ajudar, tu me avisa. Não. A gente vai te chamar para começar. Sabe que eu esqueci de comentar contigo que a gente faz dois anos que nós somos parceria com o Edson da Poços Meta, tá? A grande essa rede aí, hein? Muito forte mesmo. O Edson é um cara sensacional, gosta de esporte, tem a contabilidade meta, contabilidade e os poços meta. Então, é um parceiro também muito forte. A gente está começando a... São parcerias, às vezes, menores ou por troca de alguns, seja material, ou kimonos, com araosa, temos nós, mas são parceiros que estão crescendo e ao tomar a gente vão fortalecendo a equipe e primeiro vão estruturar a equipe lá dentro do Ipiranga, né? Um formato de treinamento bom, aí depois fazer a uniforme, agora viajante, começa devagar crescer, estruturado e organizado, né? Show de bola. Voltou a dizer alguma coisa, professor? Ah, voltou a dizer que o Karatê, além dessa parte toda competitiva, ela traz muitos benefícios para a sociedade, para os nossos alunos, para as nossas crianças. Quais os principais, além da disciplina, além da formação de caráter, do cidadão, dos valores para a vida? O exemplo dos professores, né? Mas eu, sabe que eu nem vou falar o que eu acho, vou falar o que os pais acham. Isso eu acho que tem um valor muito grande, né? Nós fizemos uma pesquisa, nossos alunos, 400 alunos. 400 alunos. 400 alunos que responderam a pesquisa. E pesquisamos desde aqui, o que ele mais importava para ele quando colocava o filho, o Arthur, para fazer Karatê? Era disciplina, educação, atividade física, concentração, emagrecimento, competição, chegar à faixa preta, brincadeira, que alguns entendem que é, tem que ser, não, não é só brincadeira. Então vamos lá. O cara tem uma coisa séria. Muito séria. Eles brincam, brincadeira para nós é coisa séria também. Isso aí. É direcionada para gostarem mais. 78% disse que coloca o filho pela atividade física. 78%. Quero que o filho pratique uma atividade física, regular. Principalmente depois da pandemia. Então, pô, é importante. E por que o Karatê? Porque trabalha muito a atividade física e orientada, um pouco de individualidade. Segundo, 76%, eu estou em números, porcentagem. Falou em disciplina. Disciplina. Crianças que não obedecem ao pai, não obedecem ao professor na aula, não respeito os mais velhos. Isso é a nossa sociedade, em grande parte. Às vezes está dentro da família esses formados. Então, eu consigo entender que para mim entrar em uma sala de treinamento, eu tenho que fazer saudação. Eu tenho que respeitar meu amigo, eu não posso bater nele. Eu tenho que ter disciplina. Eu não tomo água agora que eu quiser, claro, quando eu tiver vontade, o professor libera. Então, existe uma hierarquia, um receber comandos, isso faz sentido. Que é o que falta muito para a nossa sociedade. Eu acredito muito nisso. E para encerrar, o terceiro ponto que eles colocaram é a concentração. Por que a concentração? Para te fazer o catar, você tem que ter concentração. Hoje, qual o maior problema nas escolas? Ah, nem fala. Às vezes, nós passamos por isso. Não ter foco, não conseguir começar uma atividade e terminar. Imagina uma criança no formato que a escola não evoluiu nessa parte, ele fica quatro horas olhando o professor falar. Qual a concentração que ele vai ter? Então, quanto mais você tiver atividade que tire do eletrônico e consiga ter foco de iniciar, terminar, então, essas três respostas para nós fez muita diferença, até nossas abordagens dentro de aula, do treinamento, a nossa forma de divulgar e chamar novos alunos também. Então, tem um valor muito grande. e essa pesquisa é importante para a tomada de decisões e para a definição do modelo de trabalho para vocês corresponderem também à expectativa dos pais, né? Duas linhas muito fortes. Corresponder às expectativas dos pais e, segundo, a nossa forma de também divulgar e trazer mais alunos que nós. A escola de caráter nossa também tem um formato particular. E é um negócio que nós temos que vender também. Não deixa de ser um negócio, né? É importante entender que o esporte ele é saudável, mas os profissionais merecem também ter uma remuneração boa, porque são profissionais que vivem daquilo e levam muita coisa para a sociedade, né? Natural. Isso aí. Perfeito. Ok. Eu acho que falta só dizer o seguinte, professor. Parabéns pelo trabalho. Então, mais uma vez, mais um ano, né? O caramba, em 2023, professor. Passa, né? Sabe quando tu estava falando e eu falei da Elisa de sete anos? Eu lembrei há pouco tempo da Júlia de sete começando comigo. A Júlia Krieger. Agora com 25, estamos ficando... Como é que ela está? Está bem? Professora, formada, casada, está tudo ótimo, né? Que bom, né? É, que benção. Maravilha. E passou pela mão de vocês lá, né? Vocês devem encaminhamento, direcionamento. E essa foi o Francisco Lanzer, né? Francisco Lanzer. Projeto de iniciação esportiva. Show de bola. Com o Dé passando por lá, convidando. O Edésio, lembra? O Davos Sanael. Esse jogou, tá? Esse jogou. Esse diferente do Egídio, esse tem história. Esse tem resultado. O Egídio, hoje está faltando tudo aqui, viu? O Dé jogava demais, mano. Maravilha. Show de bola. Tricolor. Nossa, que bom. Um abraço, Dé. Foragido da Série B, né? Atuando na clandestinidade na Série A. Pagar o que deve, né? Está na lista de devedores aí. Professor, grande abraço, parabéns pelo ano de 2023 e que Deus siga abençoando o trabalho lá para que nós tenhamos mais atletas vencedores, para que o trabalho seja abençoado em 2024. Tá bom, professor? Obrigado. Muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho aqui. Obrigado. Feliz Natal, ano para ti, para todos. Muita saúde. tosse com Deus. Professor, não esquece, né? Da gente se ganhar na mega da virada. Ah, tá. Vou mandar o quê lá? Vou mandar um cartão postal de Las Vegas. Me ajuda, professor. Estou no deserto, pô. Professor Marcos, um abraço. Olha só, conversamos hoje aqui com o professor Vanderlei de Oliveira para a Unimed Blumenau. Cuidado de você. Esse é o plano. Pingo, grande abraço, presidente, o maior presidente da história do BEC, Edson Pedro da Silva, o maior presidente da história do metrô também. Lenda viva. A Unimed Blumenau tem pronto atendimento digital, mais agilidade e segurança para você cuidar da sua família. Atendimento 24 horas para arte e sorriso, arte de fazer melhor com excelência. Uma clínica dentária acima do ótimo, tratamento humanizado, os melhores profissionais qualificados de uma clínica moderna. Na Rua 7 de Setembro, edifício Dona Guilmar, segundo andar. Pessoal, ali em frente ao Hotel Glória, a Ferraus, do lado do Colégio Sagrado da Família está a Arte e Sorriso, a arte de fazer melhor. Agende o horário 998-51-5870, a Arte e Sorriso, que volta agora em janeiro, um todo, com tratamento especializado, o sonho de sorriso perfeito em 2024. Você realiza na Arte e Sorriso e para a Prefeitura de Blumenau, apoiando, incentivando, investindo e acreditando no esporte. Estamos fechando mais uma edição aqui do Município Esportes. No Jornal Município Blumenau, a maior audiência do Vale em 2023. 3 milhões de acessos mês. Fora o baile, subindo e batendo a meta. Tchau, pessoal.